Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos no Grande Prêmio da França para mais uma etapa do nosso modo Rumo à Glória. Antes de mais nada, como sempre, mostrar aqui para vocês a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores. A gente vem na sétima posição com 48 pontos. Olha, a gente vem de uma corrida que é um, como diria Galvão Bueno, um teste para cardíaco. Se você gosta de emoções fortes, assista o Grande Prêmio do Canadá, porque eu vou te dizer que teve disputa até a linha de chegada. Exatamente, não estou falando no sentido figurado. Foi disputado até a linha de chegada. Foi sensacional, muito emocionante. Com isso, agora a gente pula para a sétima posição. O Kivet é o 12º com 12 pontos. E no Campeonato de Construtores, a Alfa Tauri aparece na quarta colocação com 60 pontos ganhos. Então, vamos ver aqui como é que está a nossa situação. Tem peça para caramba para chegar dia 16, 20, 24. A corrida no dia 25, ou seja, teoricamente tudo chega antes, se não falhar. Vamos ver como é que está aqui. A gente ainda está mal arão aqui na cadeia cinemática. 700 pontos. Aqui 735 no chassi a gente está melhor. Na aerodinâmica a gente está um pouco melhor do que na cadeia cinemática. Então, vamos solicitar essa peça aqui dos estatores que vai ajudar aí no sistema de recuperação de energia. Ah, capacidade do setor atingido. Esquece, Dan. Vamos, então, adiantar aqui o tempo. Peça da aerodinâmica chegou. Melhoria no QG da aerodinâmica. A peça falhou dos pistões. 200 eram esperados, mas alguns deles não passaram no controle de qualidade. Então, vamos solicitar de novo. Beleza, Jeff. Vai chegar depois da França. Vamos avançar. Recurso semanal. Tá bom, Ema. Tá bom. A gente não vai poder pedir outra peça porque a gente já está com a capacidade do setor atingida. Então, vamos pedir essa aqui do chassi que é 750. Redução de peso. Desgaste dos pneus. Pô, desgaste dos pneus. É, vamos no desgaste do pneu. Vamos. Vamos arriscar. Beleza. Agora sim, vamos ver o sistema de injeção de combustível. Falhou também, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Bom, enfim. Tentamos aí, mas algumas coisas ainda não vieram. A equipe ainda tem aí muito que melhorar, mas... Aos pouquinhos a gente vai evoluindo esse carro. Eu vou agora para o fim de semana, né? Começar os treinos livres para ganhar os pontos recursos. E vocês aí fiquem com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Vamos lá. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, Ricardo aparece na sétima posição, hein? O Sainz... Ah não, porque o Sainz foi pro box, é isso? Não sei, vamos ver, ó, Ferrari voltando, ó, Ricardo no box. Tchau, vai, 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 caraca. Que medo agora Vou arriscar um pouquinho a mistura rica Nessa volta de retorno Porque teve gente que não parou Vamos ver se a gente consegue fazer uma volta rápida Pra se garantir Olha aí Olha, Albon fora Albon já tava com a corrida completamente comprometida Kibet foi pro box agora Bora Segura Bora aqui, ganhava umas posições Oitava, beleza Ainda tem gente que não parou, hein O certo é a gente voltar em sexto Vambora, mais gente no box Um deles é o Latifi, o outro é o Giovinazzi Maquê Vambora, ganhando as posições, voltando pra sexto Olha que o Verstappen voltou pneu duro Mas o problema é que ele já tá 4x3 na nossa frente Acho que a gente não tem ritmo pra buscar Até porque eu já preciso voltar no combustível pra mistura padrão Vamos ver como é que tá nosso modo Meu Jesus O negócio tá feio aqui pra gente Bom que a gente abriu 4 segundos de vantagem pro Ricardo Errando a tangência assim Ele vai se aproximar, né Mas enfim Vamos tentar agora Levar esse carro até o final e salvar essa sexta posição Vambora, pessoal A situação é a seguinte Estamos na penúltima volta O Ricardo a gente conseguiu controlar Mesmo andando aqui na mistura padrão E economizando o nosso RS A gente consegue se manter aí na casa A diferença pro Ricardo tá variando entre 3 segundos e 2 A 3 segundos e 8 Ficou girando em torno dessas últimas voltas O Verstappen, como vocês estão vendo Ele já abriu mais vantagem Mesmo de pneu duro a gente não teve condição de brigar Tenho certeza de que se não fosse Se o nosso motor desgastar A gente poderia brigar pelo menos com o Verstappen Não sei se a gente ia conseguir repetir a corrida do Canadá E brigar com as duas Ferraris Mas pelo menos a Red Bull E da mais o Verstappen de pneu duro Tem certeza que a gente buscaria Vou mostrar aqui como é que tá o motor A gente vai ter que trocar pra próxima etapa lá na Áustria Sem condição Então na Áustria a gente vai abrir mão da classificação Vai largar em último Mas vai fazer de tudo pra fazer uma boa corrida de recuperação Eu prefiro fazer uma corrida de recuperação na Áustria do que aqui Na Áustria é muito mais fácil A pista permite muito mais essa recuperação Com as 3 horas seguidas de DRS Aqui essas corras de média pra alta dificultam Então vamos tentar fazer isso lá Segura Outra coisa que eu volto a pedir encarecidamente É pra você que tá assistindo o vídeo Chegou até aqui Não sai do vídeo sem deixar seu like É muito importante E não deixa de se inscrever aqui no canal da Velocidade Alta Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos que vão ao ar todos os dias E também pra ajudar a gente no nosso crescimento Estamos aí buscando os nossos primeiros 100 mil inscritos Então venha fazer parte da família Velocidade Alta Se inscrevendo aqui no canal É de graça, rápido, fácil E você ajuda demais o nosso trabalho Quem puder também compartilhar o vídeo Eu agradeço demais Tem um peso enorme no nosso trabalho Ajuda muito o compartilhamento Então quem puder compartilhar aí no zap Naquela rede social que você gosta No grupo Enfim, espalha pra galera a velocidade alta Pra ajudar o nosso crescimento a cada vez mais Chegar a números cada vez mais importantes Maiores, enfim Ó, deu pra ver que o Vettel passou o Leclerc Deu pra ver que o Vettel passou o Leclerc também de pneu duro Olha como é que nessa última volta o Ricardo chegou Mas a gente veio controlando com calma, sem problema Vambora receber a bandeira quadriculada na sexta posição Grande corrida, hein? Que beleza Tá aí os resultados O Hamilton vence O Bottas é o segundo fazendo a volta mais rápida O Vettel foi o terceiro Leclerc o quarto Verstappen o quinto A gente na sexta posição Ricardo Norris, Stroll e Ocon Completaram a zona de pontos E o Kivet bateu na trave Largou em décimo primeiro E terminou em décimo primeiro Bateu na trave pra pontuar Na corrida Se não tivesse perdido a posição pro Ocon Ele teria sido décimo Porque o Albon abandonou Mas enfim Acontece Importante que a gente salvou bons pontos pra equipe Olha aí, o Vettel passa o Albon 109 a 101 A gente vai a 56 Abre mais pontos de vantagem pro Ricardo O Kivet continua ali na décima segunda posição Com 12 pontos O problema é que o Norris agora encostou Ficou com 11 E tá próximo Ameaçando A gente passa a Renault Olha aí A gente já tava na frente da Renault A gente já era a quarta colocada, né? Algum bugzinho, enfim A Ferrari passa a Red Bull Assume a segunda posição Mas a gente já era a quarta colocada Agora temos oito pontos de vantagem Para a... Nove pontos de vantagem, perdão Para a Renault Bom pessoal, então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado da corrida Já estão... Eu já estou muito ansioso Para o Grande Prêmio da Áustria Para a gente fazer a nossa corrida de recuperação Espero que você também esteja ansioso como eu E se você gostou do vídeo Não esquece do seu like Se inscreve no canal Já... Você já está careca de saber Eu já buzinei você bastante hoje Com esses lembretes Aí na tela tem mais dois vídeos Para você seguir acompanhando E é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui!